Vai ser com a 50GS Sempre esse mapa É a 50GS, no caso é a Desert Eagle É porque é só HS Então é mais tranquilo Falta só o Joker E a Estrela E a Estrela Bota tudo em você, só o Neo Tá, eu fui de caixa Ah mano Até eu te travei? Você me travou, você me travou bem na rampa ali Do buracão Obrigado, o Falun te rotou Vocês fizeram uma travada no buracão Ok, né Mas isso aqui vai dar ruim Vou ter que ter lá você então Já que você me travou né Eu estou solo né Mano, que coisa triste Aqui não tem visão de KD Uma coisa triste é o que eu estou fazendo Sabe o que que é triste? Ah Agora quando vir a próxima season Semana que vem vai resetar tudo Vitória, KD, tudo Ou seja, a gente não fez nada Agora que vai lançar o Warzone 2 Isso Em parte é bom Só não gostei da parada das vitórias Eu tenho vitória pra caramba Não, mas tem que ver você estava jogando a beta né É Mas ninguém avisou né É, exatamente Temporada 1 era beta Jogo bom Inimigo atingido Inimigo atingido Oh meu filho, você está de out Nossa, tem um cara aí que ele é guloso ó Ele está ruxando ó Ah não, é guloso Meu Deus Sai, gordão Sai, gordão Sai, gordão Sai, gordo Tá estranho mano A bomba foi voltada Nossa mano Entendi esse seu movimento ousado Ah, meu jogo deu uma congelada ali Eu vi, assisti aquele armzace que você postou Eu vi que deu uma travadinha Você falou que deu uma travadinha Ah, não sei porque voltou essa merda Mas resolveu quando você formatou aquele dia né Ah, eu não vou formatar de novo, manda onde cadê Você está fazendo uso de máquinas virtuais? Ah, a primária trocando no jogo deu uma congeladinha Ah, a primária trocando no jogo deu uma congeladinha Ah, a primária trocando no jogo deu uma congeladinha Nossa Nossa Complicado, o PC veio jogar na parede essa bosta Inicio da rodada Vamos fazer igual o irmão do Fast Quebrar o PC FATCHOU O cara veio trazer o monitor aqui Black Que lá não deu mesmo Um 4x4 É, ele não Ele realmente faleceu Ae, foda Quando eu for aí eu vou levar ele embora e trazer pra casa Demorou Pode dizer que eu tenho um 4x4 também Você tem um 6x5? Então, eu coloco do lado aqui pra falar que eu tenho um 4x4 também Por mais que ele não ligue Depois traz pra mim Black, aí eu posso dizer que eu tenho um 4x4 também É, é verdade Eu tirei a mira e o cara passou Eu tirei a mira e o cara passou Está entendido Liga atingido Tem uma linha aqui Tela nice velho Tela certinho Tô bolosso? Não Madeleine Merda, travei velho Você travou na merda? Tá Tá, arrede-se, Luiz Tá E o Neo O Anel não acerteu nenhum tiro que já entrou depois Esquerda tá na sua frente A bomba foi montada A bomba foi montada A bomba foi montada Fala Você é furado Ah, você também Isso aí ia ficar aqui até amanhã eu acho Eu ia falar pra você tirar a cabeça do ferro Início da rodada Eu ia falar que você tava com a cabeça ali Ah é, igual você falou da Snow lá né É Eu tava jogando com o Bruninho Eu tava lá na casinha Neo é o tênis Nike do game Ué O cara falou que eu sou o tênis da Nike do game Poxa Eu tava jogando com o Bruninho Aí eu matei o Lajota e ele falou que eu tava com a cabeça muito enfiada Meu Deus O cara morreu da onde velho? Eu também gostaria de saber Eu sei, da arma do cara O clique dele apagou no lugar nada a ver Nossa que susto Talvez hein, 10k de cash Ah mas nessa partida aqui vai ser um cara off ainda mano 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 Meu irmão pediu pra mim baixar o Mc Donald Tem aplicativo só do Mc? Tem, acabou de aparecer aqui Diego tu quer que você assiste, ele tá aqui, Mc Donald Ah não Você é muito lixo Você tinha me visto? Não, mas eu deduzi que você tava ali Eu vi você ir ali Aí eu vi que você agachou e falei Eu acho que ele tá plantando Você tinha me visto? Sim Ué Eu mirei ali Imaginando que você ia vindo da portinha Eu não sabia que você tava ali E você veio da esquerda Início da rodada Aqui tá chovendo Aqui também Tem que ver que sua mão não sei, mas aqui tá chovendo Ai eu sabia mano O que? Nossa, a hora que o gulosso foi Tá em frente Jero Acertei Ah pô, tava atrás do negócio mano, moleque lagado Tá onde? Ah tava ali um buracão Um buraco do bruninho É O cara tá muito lagado velho Manoço aí Toma na mão Ah, vamo reagir Vamo reagir Vamo reagir Vamo bora Ó o tiro tá tudo ruim Início da rodada Nossa, achei que o gulosso ia comer todo mundo Ele tá 0-4 Eu queria dizer que o time tá ruim O dinheiro e o pneu tá muito bom Females Mano Ele já ia xingar Mano, namorava A Females me travou Tô subindo o buracão Essa coisa que tá morrendo todo round Ah então você está no buraco Não tô mais agora que eu te saí Cober O que? Sai daí Ganada Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí A obrigação deve ficar abrindo seu buraco não Pula aí NÃO Ah mano Ah velho que isso, cadê o time Ah, entendi Mano, tá chorando muito forte aqui velho Tá renovando meu Não sei se Talvez eu caia no meio da partida Ah Vocês acharam que ele ia fazer a boa Achei Ken Nossa, os cara vai ter jantado aí Um assunto a gente ali É, não gostei dessa Que vocês estão reagindo Início da rodada Bom para a área Vamos lá! E aí Era furado mano E complica E aí Eu voltei para o spawn na verdade. Então você está de volta? Agora está de volta? Que merda que você falou. Não tem informação de nada. Então está fácil assim. O cara veio igual um mosquito correndo. O mosquito corre? Corre. Responda. Estou entendido. Estou entendido. Falou a você. O cara lançou um Willy, ele, ele. Que que é ele? Oxe. Ele é porque não é ela. Ah sério velho. O cara não está vencido. Nossa eu fui jantado velho. Início da rodada. Empatou mano. O time reagiu dog. Ai mano. O que? Tem banalha. Tem não. Ah mano. Já não estou. Buraco tem. O que? O que? O que? O que? O que? Tá no meio dos trens Mais um aqui Desceu o buraco O tiro passou por dentro 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 desse Luiz Por dentro Eu escutando o passo Olhei pro lado e vi o nick Desceu um rela em zóia Aí fiquei de boa O nick dele ficou em cima do meu corpo Eu já morri assim também Aí eu não atiro Achando que é parça Eu olhei pra você e não atirei Mano que o jogo vai ter que ser na parede Na moral Eu atirando o cara Congelou Caramba Se isso ai tá acontecendo assim Era pra acontecer em live Em live não acontece né Que pesa mais Não acontece nada Menos mal A equipe alpha venceu Tinha um cara Sei lá no que tinha um cara na teta Eu achei que o punch foi aqui Ah meu Deus Foi alto Inicio da rodada Bomba na área O cannel Tô iminútil Oh o anel ta lá no NEL Passei Nossa o cara tomou o vento Ah mano na moral vei Eu não vou chegar Eu não vou chegar esse cara que você ta gravando Boa Imagino eu Pelo o que aconteceu ali O cara aqui Do buraco deixou o cara entrar e você morreu Carretel A bomba foi plantada Mas o que o cara ta fazendo Ah não eu vou xingar vei Inicio da rodada Eu tava marcando esgoto A Fema literalmente veio e parou Do meu lado Ah pra mim você tava no carretel Eu te vi Pra isso ai Um minuto fica travando Você vai subir no buraco e fica travando Um minuto fica travando Você vai subir no buraco e fica travando O cara veio A cara veio guloso pra mim Nossa tem onde foi nada Eu vou subir no buraco Eu vou subir no buraco O panel ta na A A bomba foi plantada A bomba foi plantada Põe olha Lá na porta Clotho ele é lixo Ele vai correr lá pra acessar a paunha, né? Mano Eu tô tranquilo Que que Alva venceu? Não, é um mol lixo, véi Só tem pistola O cara falou que... Acertei um tiro nele ainda Acertou, fiquei red Mas o cara falou que o outro tava um tiro Aí eu pensei que tinha pistola Não, é um molinho